O Pampadita, que além de excelentes máquinas, tem aulas de arrasar. Espreita só! Eles estão a preparar algo bombástico para vocês! Espera aí, espera-se que quando não se vai é um bocadinho que a gente está a gravar! A festa começa a seguir! Um, dois... Estivemos agora a estrear na piscina do Inlou, que foi o primeiro mergulho! E o nomeado para 6 mergulhos para os 6 dias que faltam para a nossa abertura foi o Pepe Nunes! Amanhã é o dia dele! Andreia, diz lá em um adeus! Desafio aceito! Vou já deixar o nome do próximo nomeado! Marquem ouvem aceres o próximo! Faltam apenas 5 dias pessoal! Vamos embora! Pronto! Desafio aceito do Pepe! O próximo nomeado é... Seria o Nico, mas o Nico está de férias! Por isso vai ser a Andreia! Andreia Bronze! Fui! Bem, dado que o Marco me atirou à piscina vestida, estou toda molhada! Desafio aceito! Faltam 3 dias para a abertura do Inlou. Vamos lá! Próxima nomeada, Rita Passos! Contamos com o teu mergulho! Legião, deixe-me investir um bocadinho, já falamos sobre isso! Chegaram grandes novidades para os nossos sócios e convidados! Isto é exclusivo para aqueles que vão estar presentes na inauguração! Temos aqui muitas ofertas e surpresas para vocês! Por isso confirmem a vossa vaga porque isto está muito... Dois dias para a inauguração do maior ginásio do Montijo! Dois dias para acontecer o maior evento fitness da região! As vagas já fecharam! As confirmações já encerraram! Domingo a casa vai abaixo! A lição está muito calminha! Como podem ver, temos só aqui a professora Helena a dançar! E uma mega turma! Os coutos estão todos na casa! Os coutos estão todos na casa! Nos coutos estão vendo o meu dia! O meu Deus! Os coutos estão na casa! Os coutos estão estão surpresas! Os coutos estão no Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande! R.P. Lisette na casa, R.P., umas palavras, é um vídeo, R.P., é um vídeo, então é assim, quem não vê nem sabe o que perdeu, isto é o top, é o máximo dos máximos, em Portugal e em todo o mundo. Diretamente do Porto para a inauguração do Pampadictas, João André na casa, umas palavras para os seus fãs, João, mais palavras, João tem de ser João, não pode ser, não passa, deixa lá, DJ Jorge da Silva na casa e o ambiente aqui está brutal, vejam com o pormenor. I act like others, don't let them hold your ground, I am in the somber sky, I am hearing all the lies. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legião, amanhã às 11 da manhã, domingo, a nossa professora de aulas de grupo de ritmos latinos vai estar na Decapon do Montijo para arrasar. Faz lá aí um passo. Faço um passo. Então é assim e assim e... O pessoal já cá está todo para começar a mega aula, o Pedro a representar, a Marisa com flores lindíssimas da Flores Nocais e o balcão ali. Olha, vai lá vestir, mas é. Vai lá vestir. Já estou vestido, Pedro. Temos até aqui a RP Lizette na casa já a fazer compras. Como é que é possível? O Pedro Brandão está a representar os alfas da elite. Pedro, não, não, pera, pera, pera. Temos também aqui o Jorge. Jorge, como é que é representar os machos da elite? Francisco, Francisco, ajuda-nos. Nós estamos em minoria. É isto que temos hoje para vocês. A aula de ritmos latinos na Decapon do Montijo e com muito carisma da nossa professora Saragat. Hoje a tarde foi o dia de largar as espadas e de aproveitar aquilo que a vida nos dá de mais relaxante. Ar puro, mar, sol e a capacidade de inspirarmos sucesso. Domingo de manhã também é dia de fazer um belo cardio. Saborear deste ambiente inspirador que se vive em Troia. Mas mais do que isso, estamos a caminho da marina. E lá há casino. Hasta la vista. Isto é mesmo muito bom, isto é inspirador, isto é Troia. Mas Troia não tem só árvores, ar puro, cegonhas. Tem também... Nada. Isto não vai para o ar. Já sei. Tem um parque de diversões. Era isto que eu queria dizer. Como é que eu não pensei logo nisso antes? Vocês realmente desconcentraram-me. Desta vez apanharam-me. Sessão de PT ao pôr do sol com atletas muito exigentes. Mas agora é hora de alongar. Seis. Continua. Isto. Estás aí bem. Estás aí bem. Mais duas. Raquel. Bora, bora, bora. Última. Ok. Boa. Boa noite. Aluga bem. Aperta o do sal. Boa. Continua. 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 Não custa nada e eu faço. As pessoas vão andar, estavam a dizer cá, isso não está feito, isso não é, isso não é. Sabe o que é que não custa mesmo nada? É nós estarmos na espreguiçadeira com a piscina aqui embaixo enquanto ela está a treinar. Eu não. Já podes, agora já. Bem, mas que treino, Raquel? Como é que descenas? Descabelada, cansada, mas ótima. Com fome. A parte do descabelada depois do treino é fantástica. Significa que foi bem hardcore. Vamos lá tentar essa alimentação. Por favor. Para os fãs da Raquel Henriquez, é só para descobrirem que ela também come doces. Ah, pois é, apanhada. Tiago, por acaso sabes como é que treinou o marido? Marido é o português. Então agora, vejam bem. Em quatro, em cinco, seis, sete, oito, nove, dez costas. Piscina de mim louco, piscina de mim louco. Mergulhas na piscina de mim louco. Hoje o mergulho é num sítio bem diferente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti